E aí, malucada, beleza, mano? Aí, só queria deixar bem claro aqui que eu sou muito solidário com os mano que tão ficando careca, tu é ligado, mano? O carequice não é sinal de velhice, não, mano. É sinal de esperídio, ó. Tem uns malucos aí já ficando carequinha logo de pequeno, pá, né, mano? E é de boa, mano. Também, o que que é cabelo pra caramba, John? Você é modelo? Cabelo só atrapalha a nós, maluco. Tem que ficar penteando, tá ligado? Por isso que eu passo a máquina, mano. E outras, as mulheres vêm pra cima dos carecas também, mano. Fica tranquilos, mano. Vem quem é que pega mais mulher. O Steve Siegel ou o Bruce Willis, mano? O Bruce Willis bem mais, viu? Ô, tem vários super-heróis careca também. O Homem-Pedra. Vê se ele fosse ter cabelo. Como é que ia ser o cabelo do Homem-Pedra, mano? Não fica restignado não, irmão. Fica de boa aí que... Você que é careca é sinal de masculinidez, mano. Tá ligado? É nóis, mano. Isso aí, carequinha. Vai lá, cojac. Entradinha. O foda é meio termo, né, mano? Fica naquela bunda de chita, na costa aqui, ó. Fica vai, não vai, vai, não vai. Já passa a máquina e já era, mano. Se o cabelo fosse bom, não nascia no...